Aliás, quem deveria cantar era o João Gilberto, mas o Agostinho é que ficou consagrado e que estourou a gravação do Agostinho. Por esse motivo, o Agostinho entra como parte do primeiro concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall em novembro de 1962, como o maior astro. Tom e Vinícius estavam no trem, que era o avião dos covardes na época, e Augustinho Santos estava lá também. Eles estavam acabando uma canção que eles fizeram no trem, que era o Eu amei, e amei de mim muito mais do que devia amar Essa canção, o Tom fez de violão ali com o Vinícius e o Agostinho estava lá, e eles deram para o Agostinho de presente na hora. Foi assim que da minha infinita tristeza aconteceu você Ele ensaiava os menores detalhes, e voltava, e voltava, era intransigente. Safado! Aqui é o meu amigo, e vamos tentar cantar para ele, o nome dele é Augustinho de Santos. Augustinho! Mas na última hora, me tiraram do avião, botaram no outro voo, uma sorte minha, e uma fatalidade para ele, que nesse dia ele morreu. 11 de julho de 73. Faltava pouco mais de um minuto de voo para o Boeing 707 chegar ao aeroporto de Uruguay. No desastre, 112 mortos. Entre eles, o cantor Agostinho dos Santos. A gente bota um disquinho que tenha as coisas dele, ele cantando, e não dá para ficar sem pedir ou falar para Deus. Pelo amor de Deus, guarda bem esse cara lá em cima. É muito triste as pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram. É, com o Agostinho foi assim. Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz Esta canção